Você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo. Saiba que nosso objetivo é esclarecer e mostrar a funcionalidade dos mais variados aparelhos. Vamos tentar tirar suas dúvidas mas de forma sempre clara e objetiva, o mais importante. Não trabalhamos com nenhum tipo de comercialização, ou seja, não vendemos absolutamente nada. Querido amigo, contribua deixando suas dúvidas e sugestões para que possamos cada vez mais interagir com você. E você que já faz parte dos amigos do nosso canal muito, muito obrigada por ser inscrito e fazer parte de nossa numerosa e crescente comunidade. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Obrigada por este instante de sua atenção e vamos ao vídeo desta maravilhosa box. É com você Chantal. Ok Carol, vamos em frente. Desfrute de entretenimento mais inteligente. TV Android. Mantenha seu entretenimento em um só lugar. Acesse rapidamente mais de 400 mil filmes e programas na tela inicial personalizada da sua Android TV. Veja cada detalhe. Aproveite todo o seu conteúdo favorito em até 4K Ultra HD. Contrastes, cores e detalhes aparecem 4 vezes mais nítidos do que na resolução padrão. Alta performance. Poderoso processador quad-core para processamento rápido de imagens durante streaming e jogos. Conexões inteligentes. Conecte qualquer dispositivo Bluetooth, como controladores de jogos ou alto-falantes, sem fio. Utilize uma das portas USB para o seu disco rígido externo ou ligue o seu sistema de cinema em casa através da saída digital ótica. Jogos para todos. De jogos de TV Android no Google Play a serviços de jogos baseados em nuvem, o Nokia Streaming Box 8010 combina desempenho rápido e tempo de resposta rápido para que você possa se manter no topo do seu jogo. Expanda suas possibilidades. Vá do seu telefone, tablet ou laptop para a TV em um instante. Com o Chromecast integrado, você pode transmitir todos os seus filmes, programas, apps, jogos favoritos e muito mais diretamente para a sua TV. Fale com o Google. Encontre novos favoritos mais rapidamente com a pesquisa por voz. Vá direto para um programa ou filme apenas dizendo, ou tente navegar com uma pesquisa por voz como, Hey Google, encontrar um filme de ação. Pressione o botão de voz no controle remoto para iniciar. Sempre no controle. Acesse seu conteúdo favorito no Netflix, YouTube e Amazon Prime com o clique de um botão. O console retroiluminado facilita o controle mesmo quando as luzes são reduzidas, para você amigo, ter uma noite aconchegante em frente à TV. Recursos inteligentes. Apps de streaming, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video e muito mais, taxas de assinatura não incluídas. Google Play. Encontre muitos jogos e apps no Google Play. Google Assistente. Diga OK Google para pesquisar conteúdo com sua voz. Chrome Cash Integrado. Transmita conteúdo do seu telefone para a tela da TV. Conexão USB, reprodução de vídeos, músicas e fotos via USB. Audio e vídeo, resolução de vídeo, 4K Ultra HD, resolução de vídeo, 4K, 2K 1080 pixels, 720 pixels, 576 pixels, 480 pixels, decodificação de áudio, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS. Memória e sistema. Sistema operacional. Android 11. Chipset. Elogic S905X 4K. CPU. Quad-core Cortex A55 20800 Mi. GPU. ARM Mali. G31 MT2 850 MHz. Cedron. RAM LPDDR4 de 4 GB. Flash AMMC de 32 GB. Portas. HDMI. USB A3.0, USB A2.0. Áudio digital, ótico. Áudio e vídeo, 3,5 milímetros. USB-C, 5 volts, máximo 1 ampere. LAN Ethernet, 1000 Mbps. Entrada de energia, 12 volts, 1 ampere. Conectividade sem fio Wi-Fi. 802.11 BNG, NAC 2,4 GHz e 5 GHz. 2T2R, Wi-Fi 6, Bluetooth, 5.0. Compatibilidade TVs HD, FHD e UHD com porta HDMI. Dados gerais. Fonte de energia, 100 a 240 volts, 50 a 60 hertz. Tensão de entrada, 12 volts, 1 ampere. Consumo de energia funcionando, máximo 12 watts. Consumo de energia em espera, 0,5 watts. Temperatura de operação, 0 grau a 50 graus Celsius. Temperatura de armazenamento, menos 20 graus a mais 70 graus Celsius. Peso, 723 gramas. Cor, preto, dimensões. Largura, 112 milímetros. Profundidade, 112 milímetros. Altura, 23 milímetros. Conteúdo da embalagem. A box Nokia Streaming 8010. O controle remoto. Adaptador de energia. Cabo HDMI. Duas pilhas tipo palito. Manual de instalação. Amiga Carol. O que você achou deste aparelho da gigante Nokia? Chantal. A Nokia com sua Streaming Box 8010, trouxe muita tecnologia. E esta marca realmente é gigante. Creio que seja uma ótima opção. Amigos, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham gostado das informações que trouxemos. Agradecendo sua participação. Desejando muita saúde e paz. Muito, muito obrigada. E nos encontramos no próximo. Tchau. Tchau.